Fala galera, estou aqui na Itutrailer mostrando uma série de vídeos Esse corredor dos vintage aqui, os trailers mais antigos, todos remodeladinhos, todos prontos para você Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma procurada aí, tem outros trailers que eu estou mostrando Hoje eu vou mostrar este Vila Rica, se você viu o vídeo do diamante, diamante este aqui Que é maiorzão um pouco, ele tem, eu fiz um vídeo só sobre ele O Vila Rica é uma versão um pouco menor, com a distribuição bem parecida Depois você pode dar uma olhada e comparar, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nesse Vila Rica luxo, por fora aqui também tem eixo duplo Todas as janelas em acrílico, ele está em muito, muito, muito bom estado, muito legal É um Tourist Car Para você que está querendo um trailer um pouco maior, com preço bacana No final do vídeo eu vou falar o preço Para você que está começando, você que tem uma família mais ou menos grande Vou mostrar para você aqui, vamos entrar aqui A porta bipartida, como era na época, a moda Ele já tem um degrau rebaixado aqui Você entrar, você já entra aqui num espaço bem amplo A sua esquerda, você tem a dinete com o sofá em L E o que é legal nesses trailers da Tourist Car É essa iluminação A luz está toda apagada do trailer, tá? Está tudo apagado E você tem essa iluminação bem legal Por conta dessas janelas Esse trailer é 90, 91 É um Tourist Car Diamante Vila Rica Luxo Ele acomoda seis pessoas Pesa 2.900 quilos Tem um comprimento total de 8,70 E uma altura interna de 1,90 Dois eixos Janelas originais A túlia tem acesso interno e externo Fogão de quatro bocas Com forno Pia inox Todo imobiliário original Piso super bem conservado Muitos, muitos armários Você entra à esquerda então Você tem aqui já um super armarião Aqui acomoda uma TV Se você achar interessante Pode colocar a extensora ali Abrir Para assistir aqui do sofá Ou dessa cama Aqui do lado do fogão Você tem Quer dizer Do lado em cima Você tem o depurador Com mais armários Geladeira Uma super geladeira aqui Consul Está em estado de novo Aqui no meio No diamante que a gente viu Tinha uma dinetezinha Aqui tem um beliche Olha que legal Então para você que tem família Ou se não quiser levar a criança Ou a sogra Ou o cunhado Você pode meter bagagem aqui Aqui a gente tem Do outro lado O banheiro Olha que legal Pia original Box E aqui o quarto Principal Vamos dizer assim Você tem aqui A porta de correr Como nos modelos Fecha aqui Aqui você tem ar-condicionado Você tem a cama de casal Uma cama bem grande E o que é legal Aqui é que você tem O acesso lateral Ou no caso frontal Digamos assim Aqui tem outra janela Um monte de armário Bastante mesmo Tem bastante espaço Aqui tem som Dá para colocar a televisão Aqui tem mais armário Então assim É espaço para guardar coisa A dar com pau Aqui o espelho Que é o lado externo do box E esse é o trailer Vila Rica Um trailer muito legal E aí você vai estar me perguntando O trailer né Aí Ricardo Quanto custa? Você falou o que ia falar Vou falar antes do fim do vídeo Ele está 120 mil reais Um trailer que é Para o tamanho que ele tem E para o universo do trailer Um trailer que está barato Que você consegue levar Seis pessoas Uma família grande E passear Por um preço Por um preço né Geralmente quem está começando Não quer pagar muito caro Ou as vezes o dinheiro está curto Você pode vir aqui E dar uma Ai é o vento lá fora Bateu a porta Procurar a luz aqui E aí você pode procurar O Felipe Dá uma ligada Etutrailer.com.br Vê se ainda está à venda Na época que você está assistindo Esse vídeo Porque esses preços filé Acabam sumindo E aí você Enfim Negocie lá Vê 99% de entrada E o resto Em duas vezes Conversa lá O preço não é comigo Não tem nada a ver com isso não Eu só estou mostrando aqui Tá legal? É 120 mil reais Está aqui na Etutrailer Vem aqui dar uma olhada Porque aqui você vai encontrar Sempre trailers Antigos Novos Semi-novos Mini-trailer Motorhome Trailer importado Enfim Um monte de opção Vale a pena você vir aqui Tomar um café Sem compromisso Conhecer o showroom Que é legal Está sempre lotado De carro De Carro que eu digo De veículo de recriação De trailer Motorhome Para você conhecer Mesmo que você não quer comprar agora Vem passear Não será obrigado a comprar Vem conhecer Vem tomar um café Vem conhecer o universo Dos trailers No showroom Da Etutrailer Tá bom? É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau